A banda dele não aconteceu, não veio a grana toda que ele prometeu Os comentários do jogo, porque eu fiz uma parte 1, essa aqui seria a parte 2 Quem gostaria de saber mais sobre o jogo, assista a minha parte 1 Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês como na primeira eu mostrei a jogabilidade Aqui eu vou mostrar pra vocês as possibilidades de criação do jogo, que são quase infinitas Por análise combinatória devem ter mais de 1 milhão de combinações possíveis Acho que eu vou sair dessa corrida aqui pra vocês, porque toda vez que você continua, que você loga, você vai pra próxima corrida Vou retornar pro meu mod spot, que é como se fosse, digamos, aquele pot que você tem no Big Planet Aqui que você vai comandar o jogo, se você vai correr online, se você vai no modo carreira, se você vai criar alguma coisa, vai baixar conteúdo Aí vai controlar tudo O que eu achei ruim no jogo realmente são os downloads Que mesmo fazendo a instalação no HD e todo o processo correto, ele fica realmente muito lento Incrível que eu pareço, os downloads eram, os lodings eram mais lentos antes E com um patch ficou a descer velocidade aqui Aqui tá o meu carinha Aqui, se vocês aguardarem um pouco, vai dar pra ver Os top 3 Quer dizer, os mods mais baixados e com mais pontos Podem ter ali um Vegeta, né? Ali eu não faço ideia de quem seja E vamos esperar carregar o da direita Parece tipo um espantalho, pessoal É, parece um agricultor, eu posso baixar isso Aqui tem os conteúdos que vão ter pra baixar Que eu compro na PSN Se eu não me engano Existem alguns gratuitos, mas a maioria é paga Ali seria a Mods, Mod Nation Racer TV Seria pra eu ver algumas estatísticas de outros jogadores Aqui pra ver quem tá no meu No meu pod, no meu mod spot Aqui eu posso ver quais são as corridas mais jogadas As top E aqui Hot Lap são corridas relâmpago Eu tenho a estátua do meu personagem do jogo Ali os mods online As Quick Races que eu posso fazer sozinho O Split Scream Posso jogar duas pessoas no meu console Duas ou mais pessoas E aqui o modo carreira Ali também os carros Eu posso baixar os carros que fizeram Ali tem uma Ferrari Enzo Ali um carro mais estiloso E ali uma espécie de trem O problema é que esse jogo é meio a câmera Que é meio estranho, mas tudo bem Ali é pra eu comprar partes Utilizando moedas que eu pego nas corridas Mas o que interessa é que é o modo de criação Eu já mostrei uma boa parte do mod spot Pra vocês terem uma ideia de como Que é o acesso às fases e ao conteúdo do jogo Bom, aqui vocês podem ver que eu vou ter o Shop Station Eu posso comprar por dinheiro na PSN Ou se não existem o Token Shop Que eu já gastei praticamente todos os meus O que é o Token? Token é essas moedinhas aí Que existem em três por corrida Que você coleta Que te permite comprar conteúdo Ali dentro do jogo Vamos ver o que a gente tira na sorte aí Tiramos uma rodinha de hamster Que é o motor Que nesse jogo As partes, as engines e tudo Não mudam a velocidade É mais pela aparência mesmo Do seu carro e do seu personagem Aqui a saída Vamos aqui Aqui é pra eu criar um carro Esse é o meu carro atual Aí a gente pode, por exemplo Criar um novo carro do zero Eu posso randomizar O jogo cria um aleatório pra mim Eu posso limpar E eu posso mexer Aqui no carro Bom, aqui eu tenho vários tipos de corpo Esses que tem esses símbolos de dinheiro Pra comprar na PSN Uma parte de uma sacanagem Mas tudo bem Vamos ver Aqui nós temos diversos Como eu disse por análise combinatória São milhões de combinações Por exemplo Vamos usar esse carro aqui Carro mais futurístico Aqui a gente pode pintar Com vários tipos Não, isso aí fica muito estranho E aqui eu posso escolher até a cor A cor primária E a secundária Se eu tivesse mais tempo Eu faria uma coisinha melhor Mas eu quero só mostrar pra vocês Realmente Como é que funciona Vamos deixar assim Aqui eu posso colar os adesivos Em todas as partes do carro Por exemplo No painel frontal Digamos que eu bote Sei lá, esse aqui Eu posso aumentar Reposicionar Se eu quiser botar, por exemplo Um aqui E um aqui Eu posso Tem a parte lateral Por exemplo Plotando Isso aqui A traseira Eu não vou ficar Tomando muito tempo de vocês não Botar alguns adesivos aqui E aqui eu posso carregar um set de adesivos Que eu já tenha salvo Aqui são as partes Os motores Os tradicionais E também os fantasiosos Um saco de lixo De motor Botijão A roda de hamster Que eu ganhei Mas eu particularmente Acho que esse aqui Fica melhor Tem outras partes também Seriam os aros Que são quase imperceptíveis Aqui seria Pra eu rebaixar Pra eu aumentar Vamos rebaixar Aqui pra Balançar ele Deixar o eixo De rotação dele Pra um lado ou pro outro Mas vamos rebaixar o carro Aqui eu tenho os tipos de roda Vou botar essa roda aqui Os bancos Os volantes Vamos botar esse aqui E até a traseira Aqui as placas de licença Os acessórios Seriam mais umas anteninhas Umas coisinhas meio estranhas Eu prefiro não adicionar E aqui eu salvo o meu carro Vamos botar O nome de gamer Ali ele salva o meu carro Agora vou mostrar pra vocês aqui A criação de personagens Vamos criar um novo Não vamos randomizar Vamos escolher uma pele Pra ele Por exemplo essa aqui Eu posso mudar as cores também Mas eu gostaria dessas cores Vou deixar essa aí Na cara A gente escolhe o tipo de olho Ô maluco Bota o olho no meu cara aí A gente pode também modificar Tornar ele maior Botar mais próximo Botar um ciclope Eu vou deixar ele assim A boca É uma coisa Meio estranha Olha que coisa bonita O nariz Olha que bonitinho Uma orelha Um cabelinho Um bigadinho de pedreiro Botar umas roupas Aqui nele Botar esse short Aqui nós temos milhares de opções Que nem eu falei Centenas de opções Na verdade Aqui um macacão Um cacacete Olha que coisa bonita Olha que coisa bonita Pessoal Que coisa linda Não Aqui os itens Que eu tenho que comprar Mas é só pra Arrear mesmo Aqui os adesivos Aqui são os acessórios Que eu posso colocar Botar um chifurão nele Aqui a voz Botar uma voz de esquilo Nele Tá Só alterar uma coisa Aqui nessa cabeça dele Ficou muito cheia Fazer uma coisa decente Né pessoal Tirar esse macacão Pelo amor de Deus Né Agora ficou mais ou menos É só tirar esse adesivinho Aí que Tá meio estranho Se vocês me entendem Botar gamer também Então é isso aí pessoal Eu posso Agora Ir numa corrida E usar esses dois personagens Vamos ver aqui Se vai dar tempo Pra mostrar pra vocês Com esses lodgings Demorados Mas aí eu mostrei pra vocês O modo criação Né Vocês podem ver Que tem muitas 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 possibilidades Eu que não sou muito bom Não tenho uma via artística Muito boa Quem tiver aí Pode criar praticamente Qualquer coisa Mas realmente É legal Que você pode criar Vários personagens Você pode colocar Na internet Ali tem até o sistema share Que eu esqueci de mostrar Essa maquininha E você pode baixar As criações de outras pessoas Aqui é o meu personagem Que a gente criou Na hora Sem burocracia Bom pessoal Da Ultimate Gamer Que eu queria mostrar Pra vocês Isso aí Obrigado Quem Assistiu meu vídeo Eu espero que vocês Continuem acessando UltimateGamer BR .Bloxspot.com E não esqueçam Onde entra Nossa comunidade No Orkut Ah Espalhem pros amigos Também Obrigadão E tchau pessoal 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 E tchau pessoal